A Rede Municipal de Educação comemora a conquista do novo sistema de ensino SESI, que vem para garantir um melhor aprendizado e excelência na educação de todas as escolas. Nesta semana, a Prefeitura está realizando a entrega do material didático aos pais e responsáveis. O investimento neste material é um fio condutor de orientação para professores e alunos na prática pedagógica, valorizando as duas vertentes, teoria e prática, fundamentais para o desenvolvimento psicopedagógico dos 3 mil estudantes da nossa Rede Municipal de Ensino. É um material bem rico, um material que vai ajudar a ampliar as conquistas de aprendizagem das nossas crianças, ampliando os saberes e eles vão aprimorar ainda mais dentro daquele conteúdo que eles já estão aprendendo. O material vem para contribuir, né, já a aprendizagem das crianças, já com tudo que nós estamos trabalhando durante o ano letivo, né, e é um material com maior recurso para melhoria mesmo da qualidade do ensino. Nós estamos aí próximos ao retorno das aulas, de acordo com o Plano São Paulo, de forma remota e também com o sistema híbrido de ensino e nos próximos dias nós estaremos aí retomando as aulas. E por isso a importância da entrega do sistema SESI. É um sistema inovador, com uma metodologia criativa, com materiais didáticos e atuais de acordo com o sistema educacional e também com a formação do corpo docente. Então eu quero aproveitar e parabenizar a todos os profissionais da educação por essa formação do sistema SESI e também pelo trabalho realizado de forma remota desde o início da pandemia, atingindo o seu objetivo e mantendo a qualidade de ensino de forma remota. Música